Oi pessoal, tudo bom? Hoje mais um Bete na cozinha. Vou fazer um arroz doce cremoso. O pessoal tá gostando das receitas, não é? Tá gostando, né? Então tá bom. Não vai chamar a vinheta hoje? Roda a vinheta! Acendeu o fogo aqui e vou colocar um pouco de água. Gente, eu já adiantei a água, esquentei ela pra poder adiantar no vídeo, mas aí se vocês quiserem colocar água fria não tem importância. E vou colocar duas xícaras de arroz lavado. Vou deixar aqui fervendo, né? Cozinhar um pouco. Uma pré-cozida só no arroz. E não coloca nada, né mãe? Nada. Só dá uma pré-cozida assim. Daqui a pouco eu volto com os outros ingredientes. Mãe, como é que tá sendo essa vida de youtuber? Tô gostando, viu gente? No começo eu tava mais acanhada, mas agora eu já tô me soltando mais. É verdade, tá super desenvolta já, falando bastante. O pessoal tá gostando muito. Ainda bem que tão gostando. Você gosta de fazer mais doce ou salgado, mãe? Eu gosto de doce. Adoro fazer doce. Fazer bolo, né? Doce. E comer também, né? É. Bom, como eu gosto de tudo. Só que preferência mais assim é o doce. Mãe, e os comentários dos vídeos? Você gosta de ler? Eu leio tudo, gente. E quando tem algum comentário que não fala uma coisa muito boa da receita ou de você mesmo, como é que você reage? Então, eu fico meia triste, mas só que é por esses comentários que a gente consegue crescer mais, viu? Que a gente tá fazendo de errado. É isso aí. No começo eu fico meia baquiada, mas... Ah, cada um tem o direito de falar o que acha, né? Mas também tem que ter a crítica construtiva, né mãe? Com certeza. Não tem que criticar pra acabar com a pessoa. É. Ajudar, não é verdade? É, ajudar. Mas você gosta bastante de ler os comentários, né? Leio tudo. Gente, no próximo Best na Cozinha, se vocês quiserem fazer alguma pergunta pra mim, vocês mandam a pergunta. Aqui nos comentários. É, aqui nos comentários. Gente, olha, já deu uma pré-cozida no arroz, agora eu vou acrescentar uma lata de leite condensado. Vou acrescentar uma xícara de açúcar, uma xícara de chá de açúcar. Mexo bem. E também não pode esquecer do sal, né? Uma colherzinha assim rasa de sal. Agora eu vou acrescentar, aqui tem um litro de leite. Mas, Bete, pode fazer com o leite desnatado? Com o leite desnatado? Pode, mas eu acho que não vai ficar tão cremoso, né? Porque o leite desnatado, ele não tem todas as gorduras que o leite integral tem. E agora é só deixar cozinhar. Provar o açúcar depois, né, que estiver quase pronto. Quanto tempo que vai cozinhar, mais ou menos? Eu acredito, como que está pré-cozido, uns 20 minutos ele já vai estar bom. Vai engrossar esse leite, né, ferver ele e vai acabar de cozinhar o arroz. Abaixa o fogo, né, e deixa aqui cozinhando. Apaguei. Acabou de apagar o fogo. Ai, ai. Então, gente, olha, já se passaram 20 minutos. Aí, se vocês quiserem colocar coco, vocês colocam, fica mais gostoso ainda. Só que em casa eu não posso colocar, né? Então, agora vocês desligam o fogo e acrescentam creme de leite. Uma caixinha de creme de leite. Só para constar, gente, o cheirinho está uma delícia. Muito. E é rapidinho, viu? Aí, outra coisa. A hora que vocês colocam o leite, vocês ficam perto, porque sobe, né? Pode cair. Olha só, duas xícaras de arroz. Olha que tanto bom que deu. Essa panela aqui é de 6 litros, ó. Deu mais da metade. Ele rende. 7,5? É. Olha só, que lindo. Então, gente, esse é o resultado final do nosso arroz doce cremoso. Olha só para vocês verem como que está cremoso. Uma delícia. Muito bom. E eu vou pedir para vocês curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Tchau.